Bom, boa noite a todos e a todos presentes. No dia, no seminário, nós apresentamos o chamado Internacional de Pesquisa Tecnocciência e Ética e Poder, em parceria com o Instituto Humânico, do Programa de Pós-Graduação de Filosofia, em parceria com o Instituto Humânico. O professor Castor aceitou generosamente fazer essa dobradinha, trabalhar para os dois órgãos da universidade. Então, a gente tem que responder a um evento também do Instituto Humânico, o Marcelo vai falar, e queria especialmente agradecer, então, a generosidade do professor Castor em que está presente, ele nos abordará o tema em torno de Jorge Agamben, a instituição política, tecnologia e controle biopolítico. Nós vamos passar a palavra imediatamente ao Castor, logo após que o professor Marcelo apresente aqui um texto do professor Castor. Boa noite a todos e todas, sejam bem-vindos ao ciclo de palestras que em que esteja estudando a projetividade, parceria com o dependente dos nossos organizativos, dentro do IHU. E eu quero apresentar uma publicação que saiu essa semana, do professor Castor, a sacralidade da vida, na exceção soberana, a testemunha em sua linguagem, releituras biopolíticas da obra de Jorge Agamben. Esse texto, desses cadernos do IHU, vai estar disponível no site do IHU, no site do ensino, dentro do mês de junho, na versão PDF. Infelizmente, a gente não tem, pela uma tiragem muito grande da versão impressa, mas alguns exemplares nós temos aqui. Muito obrigado, professor. Boa noite a todo mundo também, não é? Então, eu queria agradecer a presença de todos e de todas, não é? Agradecer até às diversas. Eu acho que, acredito que o tema que nos congregou é a problemática, tanto da biopolítica como o Jorge Agamben, eu acho que a presença de cada um aqui também representa esse questionamento tão transdisciplinar, interdisciplinar, que esta problemática nos traz, não é? Tanto o pessoal da psicologia social da URI, como o pessoal da pedagogia, o pessoal do direito e a própria filosofia, que nos colocamos a obrigação de pensar estes temas, então é um bom momento da reflexão coletiva, não é? Inicialmente, eu também, quando preparei este texto, o fiz como desafio que o professor os telso comentavam, o simpósio sobre tecnociência e poder, me levou a tentar olhar na obra de George Agamben essa questão da técnica e da tecnologia. Bom, a minha exposição inicialmente vai percorrer uns aspectos básicos da obra de Agamben, só para situar, lembrar que Agamben é um filósofo vivo, normalmente os filósofos quase todos estão mortos, então a gente tem poucos vivos para falar, está vivo e ainda produz, seu pensamento está, não digo mutante, mas crescente, não é? Inicialmente, ele é um filósofo muito da filosofia da linguagem, inclusive da estética, mas ele ficou conhecido quando começou a escrever a filosofia política, principalmente as categorias de Homo Sacer e toda a obra do Homo Sacer, aí é quando realmente suas tesis ficaram mais conhecidas e, de fato, o que eu vou comentar vai ser sobre esse texto. Bom, inicialmente, então, eu diria que algumas pesquisas de George Agamben pretendem percorrer e reconstruir o vácuo das trilhas abertas por pesquisadores anteriores, como Michel Foucault, Walter Benjamin e Gennari, entre outros. Agamben utiliza-se frequentemente do método arqueogenealógico, não é? Implementado por Foucault. E, neste método, o conceito de técnica e tecnologia tem uma importância singular. Então, essa é uma primeira entrada que eu quero apresentar, essa relação entre técnica e tecnologia e como é que isso vai repercutir no próprio pensamento de Agamben. Agamben utiliza raramente os conceitos de técnica e tecnologia para se referir a seu método de pesquisa. Porém, não é temerário afirmar que ambos conceitos encontram-se operativos através da influência do método de Foucault em suas pesquisas. Isso até deixa bastante claro em muitos aspectos. Então, para Foucault, as técnicas são correlativas ao que ele denomina dispositivos e estes, por sua vez, constroem o que Foucault também denomina de episteme. Então, olha, Foucault sabe bem estas categorias. Só para situar e depois entender o conceito de tecnologia. Foucault entende por episteme o conjunto de saberes não ditos, que subsistem como condição de possibilidade das práticas discursivas de uma determinada época em sociedade. Então, a episteme é aquela obra das palavras e as coisas, arqueologia do saber, que Foucault le preocupava exatamente tentar entender como é que se validam os saberes de uma determinada época. Bom, por sua vez, Foucault denomina dispositivos de saber e poder os eixos epistemológicos em torno dos quais se articula um conjunto maior de discursos e práticas de uma determinada época. Então, os grandes dispositivos, como, por exemplo, a segurança, a disciplina, o próprio sexo, articula e valida efeitos de poder e saber como a segurança constrói toda a questão da biopolítica. O poder disciplinar, a própria disciplina e as formas de subjetivação. Por último, diria, podemos denominar técnicas ou tecnologias os procedimentos de poder e saber através dos quais se implementam os dispositivos. Então, isso em Foucault está mais ou menos dentro da metodologia do trabalho daquele sistema de dispositivos técnicas ou tecnologias. Pois bem, as técnicas concretizam a operacionalidade dos dispositivos de poder e saber. Neste sentido, as técnicas dos dispositivos de saber e poder operam de modo semelhante ao conjunto da tecnologia moderna. Por isso que Foucault deu o nome de técnicas também. São meios construídos para um fim, embora em muitos casos, elas tenham se tornado um fim em si mesmas. Bom, Agamem retoma de Foucault, entre outras questões, a temática da biopolítica, com pretensão de corrigi-la em algumas tesis. Neste intuito, Agamem defende que a origem da biopolítica não está na modernidade, como Foucault aponta, mas na origem da porta política. Este será um ponto de discordância entre os dois pensadores. É básico. O que corrobora esta tese de Agamem, no caso, é o dispositivo do homo satis, ou a sacralização excludente da vida humana, presente na origem da política e do direito. Este dispositivo se implementa através de algumas técnicas específicas que, segundo Agamem, passaram desapercebidas para Foucault. Entre elas, as técnicas do estado de exceção e o campo. Agamem corrige a Foucault ao afirmar que não são as disciplinas, nem a prisão, o que caracteriza a modernidade. Lembra, para Foucault, a ideia da prisão, vigiar e punir, seria um modelo de disciplinamento dos sujeitos, objetividade. E, de alguma maneira, a disciplina seria Agamem diz, não é, nem a disciplina é a prisão. São o quê? A exceção do campo. Então, este é o ponto que eu vou tentar desenvolver. O que é exceção, o que é campo e como essas técnicas para Agamem tem tanta relevância. Depois, se poderá debater, discutir Agamem, mas ele trata essa questão. Bom, ainda antes, antes de entrar especificamente no ponto, avanço um pouco mais na questão da tecnologia. Agamem analisa, na introdução de sua obra, O Homo Sacer, O Poder Soberano e a Vida Nua, as abordagens de Foucault a respeito do poder e seu abandono dos modelos jurídicos institucionais. O abandono de Foucault, ou seja, abandono do modelo da definição da soberania, da teoria do Estado, como modelos do poder clássico, que os pensadores clássicos pensam o poder pelo modelo da soberania. Então, Foucault, abandonando o modelo jurídico do poder clássico e dominante, se debruça sobre a análise das práticas de saber e poder e do modo como essas práticas penetram no corpo social e no corpo dos indivíduos. Esta é uma perspectiva clássica, digamos, que Foucault inaugurou. Foucault analisa o poder através das práticas e dos efeitos de verdade através dos quais se produzem as formas sociais e os modos de subjetivar. Tal método filosófico derivou na a ênfase das pesquisas de Foucault nos últimos anos, centrada na análise genealógica em dois tipos de tecnologias. As tecnologias políticas e as tecnologias do eu. Ambas tecnologias têm um ponto em comum. Aqui vamos começar a cruzar o cuidado da vida natural dos indivíduos. O tema do cuidado, o cuidado de si, que será toda a temática, da hermenêutica do sujeito, mas o cuidado da biopolítica é cuidar da vida de forma útil e instrumentada. Então, o tema do cuidado da vida é uma questão. Então, este escopo comum das tecnologias políticas e do cuidado de si é que transformou o poder moderno num biopoder e a política numa biopolítica. Esta é a tese de Foucault. As técnicas políticas utilizavam construir novas formas institucionais e estruturais em que a vida humana, na forma de população, lembrar que Foucault percebe que o conceito, a categoria população, ela é construída como forma biopolítica de governar o sujeito, fosse administrada e gerenciada para benefício do mercado e do Estado. Técnicas como a estatística, a polícia, por exemplo, servirão para construir o próprio Estado e, através delas, o Estado consegue ter o controle da população, administrar suas tendências, gerir seus interesses, normalizar sua conduta. Uma tese importante de Foucault é que o Estado não advém das revoluções clássicas, não advém dos tratados clássicos, o Estado advém das práticas sociais, neste caso, biopolíticas, que vão construindo as instituições sociais. Bom, por sua vez, as tecnologias do eu visam implementar os processos de subjetivação dos indivíduos. Elas, como o seu nome indica, almejam atingir o indivíduo na sua singularidade, subjetivá-lo através da objetivação de suas capacidades e interesses. As tecnologias do eu levam o indivíduo a vincular-se à sua própria identidade, identificar-se com o eu, com a própria consciência, sem perceber que uma parte significativa dessa identidade é produzida por dispositivos externos e que a identificação do que ele entende por sua consciência remete a uma rede de processos de subjetivação que controlaram por referentes simbolísticos. Pois bem, estas duas grandes tecnologias, estudadas por Foucault, dão continuidade as pesquisas anteriores do próprio Foucault, sobre três eixos temáticos, sujeito, poder e saber, que constituem a linha transversal de suas pesquisas. As tecnologias políticas e as tecnologias do eu se intercruzam e conectam na constituição do Estado moderno e também do mercado capitalista. Estas duas instituições são fruto destas tecnologias, porque as tecnologias são utilizadas de forma conjugada em uma escala nunca antes conhecida na história da humanidade, como técnicas de individuação e técnicas de totalização. Então, essa conjugação de individualizar, disciplinando e totalizar pela biopolítica é o que, de alguma maneira, caracteriza os nossos modelos sociais. Por isso, citando a Foucault, um duplo vínculo político construído pela individuação e pela simultânea totalização das estruturas do poder moderno. Bom, este seria o contexto das técnicas, das tecnologias, que demarca também a própria pesquisa da GAMB. Agora, a GAMB vai tentar entrar aí em alguns facos, algumas questões que ele haja mal resolvidas. No contexto das pesquisas de Foucault sobre as tecnologias que conectam os dispositivos de poder moderno, a GAMB questiona sobre um ponto. Abre aspas, a GAMB. O ponto em que esses dois aspectos convergen permaneceu, todavia, segundo a GAMB, singularmente na sombra da pesquisa de Foucault, tanto que se pode afirmar que ele teria constantemente se recusado a elaborar uma teoria unitaria do poder. Fecha aspas. Há um ponto oculto, exatamente. Se Foucault contesta aos modelos jurídicos do poder, ou seja, pergunta o que é que é legítimo ao poder, isso a Foucault não interessa, não é essa questão, é uma questão externa. Ou os modelos institucionais, o que é que é o Estado? São questões formais, jurídicas. Não é por aí que passam as verdadeiras questões. E ainda sugere liberar-se da hegemonia do modelo jurídico da soberania para construir o que denomina de uma analítica do poder que não tome mais como modelo o direito. Então, segundo a GAMB, a biopolítica supera, de alguma maneira, o poder soberano. Este é o ponto onde a GAMB vai discordar. Porque, segundo a GAMB, quero colocar aquela outra dispositiva, então, onde está no corpo do poder a zona de indiferenciação, ao menos o ponto de interseção em que técnicas de individuação e procedimentos totalizantes encontram? Essa é a pergunta que Foucault antes lançou como tese. Onde está? Por acaso existe um centro unitário no qual o duplo vínculo político em contra de sua razão de ser? Como se explica a sujeção voluntária dos indivíduos aos dispositivos de subjetivação? Bom, este questionamento de GAMB vai levar muito a sério e vai dar origem a esse conjunto de obras que vai escrevendo. O Musáceres, o Estado de Estrução, o Reino da Glória, enfim. Depois de Auschwitz. A GAMB afirma que sua pesquisa pretende apontar esse ponto oculto de intersecção entre o modelo jurídico-institucional e o modelo biopolítico do poder em que as tecnologias políticas e as tecnologias do eu se cruzam e interagem como tais sobre a vida humana. A GAMB dá sequência às pesquisas de Foucault, tomando como ponto neurálgico das suas análises à vida humana enquanto pura vida nua. O que se implica nas tecnologias de poder moderno é a vida humana tomada como pura vida natural. Lembrar que o conceito de vida nua é o conceito que a GAMB toma de Benjamin, de Walter Benjamin, por isso que eu digo as influências, em um texto que Benjamin tem de 1921 por uma crítica da violência. A tese central de a GAMB, que contesta a Foucault é que, a produção do corpo biopolítico é a contribuição original do poder soberano, algo que Foucault tinha deixado de lado. Porque para Foucault, como para Ana Arendt, os dois coincidem neste ponto, a biopolítica começa com a modernidade, ou seja, na medida em que se implementa um novo, a vida humana é trazida como uma objetivação utilitária da sua administração. A GAMB discorda de ambos nesse ponto. O poder soberano, para GAMB, não é prévio ao poder político, sino que a biopolítica é originária e constituinte de poder soberano. Então, esta é a tese que ele vai tentar mostrar através da figura do homo sábio. Podemos dizer que a tese de GAMB considera um novo dispositivo biopolítico de poder soberano, a figura do homo sábio. Este se desdobra em novas tecnologias, não percebidas por Foucault, embora há entrevistas por Ana Arendt e Benjamin, as tecnologias do estado de extensão e do campo. Então, agora eu vou tentar explicar estes três aspectos. De um lado, o homo sábio, como é que a GAMB, a importância, como é que ele recupera esta categoria, o que é que ele atrasse de singular a respeito da própria concepção biopolítica, e as duas tecnologias específicas, a extensão e o campo. Estas tecnologias, para a GAMB, são originárias da biopolítica na medida em que estão desde a origem do direito e a política ocidentais. Ambas tecnologias tomaram dimensões globais com o surgimento do estado moderno que as implementou em escala global para o controle de populações. O homo sábio. Como entender o homo sábio? A obra de a GAMB faz uma incursão epistêmica no direito e na política pelo viés da vida humana. Ele tenta captar e capturar uma tensão muito pouco pertenida pela qual o direito e a política ocidentais existem correlacionadas com a captura da vida humana. Vejam que nós temos a percepção, a visão de que o direito defende a vida. Já a GAMB, com a influência de Benjamin, daquele texto, vai tentar olhar um outro lado, o direito que captura a vida. Neste ponto, a GAMB, em Vicente de Foucault, ao afirmar que a biopolítica não é uma característica da modernidade, mas algo inerente à política ocidental desde suas origens, concorda com Foucault que a modernidade expandiu a biopolítica de forma capilar ao tentar governar de forma útil e produtiva a vida humana, objetivando-a como mero recurso natural. Porém, essa expansão não deve ser confundida com sua origem. Para corroborar sua tese, a GAMB faz uma certa análise e analógica da figura arcaica do direito romano, a figura do homo sacer. Então, o homo sacer era uma figura jurídico-política pela qual uma pessoa, já no direito romano estava isso, uma pessoa, ao ser proclamada sacer, era legalmente excluída do direito e, consequentemente, da política das cidades. A condição do sacer, quando alguém, por algum motivo, era decretado sacer, impedia que pudesse ser legalmente morto. Essa questão. Não podia ser legalmente morto, não podia ser sacrificado. Porém, qualquer um poderia matá-lo sem que a lei o culpasse. Ou seja, uma pessoa declarada sacer não poderia ser legalmente morta, mas qualquer um poderia matá-la sem cometer delito. Esta figura para Gambem vai ser realmente esta figura não passou de ir a Gambem. Essa figura que é originária, como mínimo, do direito romano e o direito romano como mínimo está na origem do próprio direito ocidental, consequentemente, da política, até hoje conservamos a figura, esta tese que ele vai trazer para cá. A particularidade do homo sacer é que, nessa condição paradoxal, a vida humana se encontra incluída pela exclusão. e excluída de forma inclusiva. Este jogo de conceitos que ele utiliza obedece a uma outra concepção do conceito de exclusão e inclusão. Porque, para nós, o conceito que está excluído é que está, de alguma maneira, fora de... O problema do homo sacer como se dá é que ele te exclui, mas não te expulsa, te exclui justamente retirando-te do direito. É outra percepção diferente que isto vai explicar. Essa figura paradoxal captura a vida humana pela exclusão ao mesmo tempo em que a inclui pelo abandono. Vejam o jogo de... Não é um jogo semântico, é um jogo de práticas. É que está na... Isto... É uma vida matável por qualquer um sem consequências penais, porém, ela se encontra fora do direito. Ao estar fora do direito, ocorre que não pode ser condenada jurídicamente. Pensem estas questões porque, quando pensemos a contemporaneidade, vai ter muitos... muitos tempos disto aqui. Isto que a Gama diz, é uma vida... Está exposta à vulnerabilidade, à violência por ser desprovida de qualquer direito, embora o direito não pode condenar a morte. Sua vulnerabilidade deriva de um ato de direito que excluiu, incluindo-a numa zona de anomia, onde está exposta toda a violência a qualquer violação. Essa condição do homo satel que é a condição da extensão, que é a condição da vida humana quando está retirada do direito. O homo satel é um conceito limite do direito romano que delimita o linear da ordem social da vida humana. Ela está perpassada pela correlação entre sacralidade e soberania. Ambas, segundo a Gamble, são estruturas originárias do poder político e jurídico ocidentais, porque reveram os dois personagens que estão fora e acima da ordem. Quais são? O soberano e a vida humana. O pessoal que não tem direito nenhum porque está fora e aquele que tem todo o poder de suspender a ordem. Estes dois elementos nunca nos abandonaram, nem sequer no Estado de Direito e nem nas democracias ocidentais. Isto lhe preocupa muito. O homo satel não só mostra a fragilidade da vida humana abandonada pelo direito, mas também, e mais importante, revela a existência de uma vontade soberana capaz de suspender a ordem e o direito. o que a Gama intersegue com estas análises como Benjamin também queria detectar criticamente a presença da vontade soberana que sempre está de alguma maneira querendo defender a sua ordem. O que o homo satel revela é a existência do soberano como figura essencial do direito ocidental e da ordem política. O soberano existe porque tem o poder de decretar a exceção do direito, ou seja, suspender o direito para decretar a existência da vida nua. Só o poder soberano que esteja fora da ordem e acima do direito tem o poder de decretar a suspensão do direito para o outro. Pois bem, haveria uma, segundo a Gumbel, uma coimplicação originária entre sacralidade da vida e poder soberano. Esta é uma tese da Gumbel que diz isso está na origem de nossas sociedades ocidentais, a origem do nosso próprio direito e na origem do nosso próprio político e nós não saímos dela. Esta coimplicação perpassa a origem religiosa de nossas cidades, incluídas o direito à política, ainda que seja pouco percebida em nossas sociedades secularizadas. A sacralidade originária da política e do direito manifesta, segundo a Gumbel, uma complicidade que persiste até nos dias entre exceção soberana e vida humana. a vida humana é capturada dentro da ordem através da figura da exceção. Isso significa que na política a vida humana existe dentro do direito, mas sempre com o potencial, a potencial ameaça de ser excluída do direito na forma do homo satra. Enquanto formos bem comportados na ordem, estaremos, agora, no momento que seamos ameaça para a ordem, sofremos também a ameaça da suspensão de direitos. Este é um pouco o jogo que a Gumbel lhe interessa. E neste jogo existe um elemento central da biopolítica e da ordem do direito muito importante. A vontade soberana, segundo a Gumbel, está na origem do direito da política, uma vez que ela tem o poder de capturar a vida humana dentro do direito, normatizando-a e o poder de expulsá-la para uma zona de anomia pela suspensão total ou parcial do direito. A vontade soberana, que tem o poder de decretar a extensão, não é só uma questão de regimes autoritários, a ditadura militar ou os governos absolutistas. Se isso fosse assim, era fácil. Está resolvido que isso é só. Mas essa não é a questão. Não se dá para entender. Esta análise que a Gumbel apresenta, ela pretende mostrar que tem algo implícito na própria ordem social como nós temos. A Gumbel chama a atenção para a presença latente ou real da vontade soberana na ordem moderna, inclusive no Estado de Direito. A presença da vontade soberana na sombra da ordem social coloca a vida humana, todas as vidas humanas, sobre a potencial ameaça da exceção. Isso quer dizer que se por qualquer circunstância uma pessoa ou grupo populacional representasse uma ameaça real ou suposta para a ordem, eles poderão sofrer a suspensão parcial ou total dos direitos para quê? Para um controle melhor de suas vidas. Controle político. Aqui está a figura. Um exemplo muito próximo da sessão. além de que todas as ditaduras latino-americanas, não e muito longe, as nossas, elas se efetivaram imediatamente. A primeira figura que eles implementaram foi a figura de retirar do direito a exceção. A exceção implementou um Estado de exceção como forma de ter um controle mais estrito e mais direto sobre a população. Qualquer ditadura moderna utilizou-se desta figura. Mas, além disso, muito próximo, inclusive, eu colocaria alguns exemplos muito concretos de como isto está funcionando. A começar pelo caso Wikileaks. Observem como na área internacional, quando o Wikileaks representou uma ameaça para aquilo que ele divulgou, etc., imediatamente sobre eles foi desencadear toda uma uma perseguição política internacional para que utilizam justamente o tema da suspensão do direito. Se, nesse ponto, como é que essa... Lembrar, por exemplo, o ato patriótico que, em 2001, foi decretado nos Estados Unidos, pelo qual se permitia manter preso a qualquer estrangeiro, alguém que fosse sequer suspeito, não precisava ter provas ou evidências de atividades que colocasem em perigo a segurança nacional dos Estados Unidos. Esse ato patriótico vigorou até o governo Obama. Este ato legal do presidente Bush anulava radicalmente o estatuto jurídico do indivíduo, condizando a um ser inominável e inclasificado jurídicamente, porque este é o problema que se deu com centenas, milhares de pessoas que caíram nesta questão. Este ato legal do presidente Bush anulava radicalmente o estatuto jurídico do indivíduo e, além disso, haveria que assinar as constantes práticas das cárceles clandestinas da OTAN para interrogar, encerrar e torturar prisioneros suspeitos de terrorismo, inclusive, vejam que descobriu-se que o próprio Gaddafi tinha permitido aos Estados Unidos e à Inglaterra a instalação na Lívia de campos de prisioneros nos quais exatamente ocorre nesses campos o direito está suspenso, tem que cair lá dentro sua vida, pura vida numa. Agora, lembremos a condição, por exemplo, dos migrantes sem documentos, a exceção, os decretos de exceção que a França utilizou agora recentemente nos conflitos nos bairros contra os migrantes, utilizou a exceção, ela utilizou claramente a exceção para tentar conter aqueles desordens, etc. Enfim, toda a problemática dos refugiados, toda a problemática que, de alguma maneira, envolve os grupos que, em algum momento, são algum tipo de ameaça para a ordem, estão expostos à exceção como figura política do Estado de Direito para controlar suas vidas. Esta é a figura do homo sábio. Como opera a técnica da exceção jurídica? Um pouco mais agora. Como eu dizia, a exceção jurídica extrapola os regimes de soberania tradicionais ao ponto de ela ter se constituído no Estado de Direito uma técnica biopolítica de governo. O singular da exceção jurídica moderna reside na sua eficiente versatilidade como técnica de governo de populações consideradas perigosas. A exceção jurídica foi e continua sendo amplamente utilizada pelo direito para controlar os grupos seres perigosos. Bom, a questão que se coloca é que, ao aplicar a exceção, alguém que suspende os direitos de um grupo social. Hitler, a primeira coisa que fez quando decretou para poder perseguir os judeus, ele não perseguiu assim de forma brutal. Ele, primeiramente, retirou a condição de cidadania, reduziu a meros seres viventes e, nesse caso, qualquer um que quer matar ou agredisse um judeu, negro ou qualquer, não cometia delito porque eles não estavam protegidos pela lei. Esta é a figura do homo sáter. O homo sáter é aquela pessoa que, não tendo um direito que o proteja, qualquer um que o agredir não comete delito. Então, é o caso de todas as populações de refugiados e de qualquer aparato e assim, qualquer pessoa que, de alguma maneira, caia nesta condição. Pois bem, ao aplicar a seção que suspende os direitos sobre a vida de algumas pessoas ou grupos, surge a questão, entre outras, de quem define os critérios do que se considera grupos sociais perigosos para a ordem ou vidas humanas ameaçadoras. Quem define isso? Quem tiver o poder de decidir os critérios sobre quem e por que alguém é perigoso para a ordem social ao ponto de ter que suspender total ou parcialmente os direitos de sua vida, a pessoa que decide sobre a periculosidade da vida dos outros, essa pessoa é soberana. Então, a ideia da soberania é uma ideia que permanece como prática. Quem tiver o poder de decidir a periculosidade para a ordem soberana, a realidade da soberania moderna que afirma que o poder procede do povo não condiz com a possibilidade de que, em determinadas circunstâncias, qualquer um pode ser visto como perigoso por uma decisão soberana, por algum motivo, por algum motivo qualquer que lhe seja determinado. Esta experiência de muitos brasileiros ao viajarem para a Europa, por exemplo, na Espanha, os policiais tinham autêntica autoridade soberana para olhar a moça, se a moça era solteira e tal, vinha para qualquer coisa, então, tinha autêntica e disse, não, tu não entras. Mas por quê? Eu trago, não, a decisão era dele. Eu suspeito que você pode vir aqui, sei lá, para fazer-se prostituição, que era grande. O policial, nesse momento, ele exerce soberania e a pessoa fica absolutamente indefesa. Essa condição dos migrantes no mundo todo e o Brasil tem sofrido é um dos desdobramentos desta temática a esse respeito. Nesta condição de soberania, a soberania não reside no povo, já que ele não tem o poder de decretar exceção. Pelo contrário, todos os seres humanos têm sobre si a possibilidade de que, no estado de direito e em determinadas circunstâncias, lhes seja decretada a exceção. Nessa condição, se verão reduzidos à condição de homo sata. A vida nua expulsa da ordem pela exceção da vontade soberana está condenada ao banimento. Esta é outra figura que também explora. Ela é uma vida banida e, como consequência, é uma vida bandida. Os termos. A consequência da exceção sobre a vida é o banimento. A vida banida da ordem se torna uma vida bandida e o bando, que também é uma figura jurídica do banimento, se transforma socialmente em uma vida banida. Os banidos são bandidos porque foram expulsos da ordem e sobre eles se decretou uma exclusão inclusiva que os tornou vida nua. Ressalva, os criminosos não são banidos nem bandidos. Por quê? Porque o criminoso está protegido pelo direito penal. Curioso. E o direito penal te protege. por isso que muitos apátidos na Segunda Arção Mundial, eles, porque o problema de ser apátido é que tu eres um homo sácer. Quer dizer, ninguém te protege. Então, às vezes, cometia um pequeno delito e tu ia preso. Aí, preso, direito penal. Pelo menos, tem um direito penal que protege a condição básica do preso. Então, o criminoso como tal, ele está protegido porque o direito penal tem um... Agora, o homo sácer não, ele está absolutamente abandonado. Essa é a questão. Pois bem, a estabilização como paraígima de governo implica algumas outras questões importantes. Carl Schmitt, que é aquele jurista do absolutismo autoritário, no seu livro Teologia Política, estabelecia uma contiguidade essencial entre a lógica da soberania e o estado de exceção. Schmitt define o soberano como aquele que decide sobre o estado de exceção. Agamben retoma a problemática exposta por Schmitt com novas perspectivas. Há um consenso teórico que o estado de necessidade sobre o qual se fundamenta o estado de exceção não pode ter uma formulação jurídica pré-definida. Essa é a questão fundamental. Pois ele, o estado de necessidade, se situa no limiar do direito da política. O estado de exceção coloca-se no limite da ordem e do direito. Ele define os limiares que desvelam os fundamentos políticos da ordem da legitimidade de qualquer direito. As medidas excepcionais encontram-se em uma situação paradoxal, já que elas não podem ser aprendidas nem compreendidas plenamente no plano do direito por sua própria condição de excepcionalidade. Caso contrário, não seriam excepcionais. Por isso, o estado de exceção criou-se como técnica legítima de governo de aquilo que não pode ser legal. Esta é uma questão importante e isso que o estado de exceção criou-se como uma técnica legítima de governo daquilo que não pode ser legal. Tenta legitimar aquilo que não tem legitimidade jurídica, por isso que é uma exceção. Se estaria no direito, direito de livre, enfim, não precisava formular a exceção, mas tem que criar a exceção precisamente para capturar essas questões, essas lineares que não são legais. Na base da exceção, encontra-se sempre uma vontade soberana que tem o poder de decretá-la de forma mais ou menos arbitrária, suspendendo total ou parcialmente a exceção, a ordem. A exceção revela sempre o soberano. Ao decretar a exceção, o soberano sai das prelumbras do direito e mostra-se como aquele que tem o poder de suspender o direito e impor uma ordem a partir da vontade soberana. A GAMB analisa que a tecnologia da exceção não só revela o soberano, mas também desvela o vínculo oculto do poder soberano com a vida nossa. Esta é a relação. A vontade soberana não se exerce, não exerce sua soberania sobre coisas ou instituições ou territórios ou riquezas. A soberania se exerce sobre a vida humana, sobre sujeitos. Por isso que a relação é sobre a vida humana. O que está em questão na exceção é a vida humana. Se a captura da vida humana, a soberania se desmancha em seus fundamentos. É isso porque a GAMB pode afirmar que a exceção é o dispositivo original graças ao qual o direito se refere à vida. Tal referência é paradoxal como a própria soberania, já que inclui a vida dentro de si, dentro da exceção, por meio da suspensão do direito. É uma inclusão excludente ou uma exclusão inclusiva. É aquela figura que ele utiliza o tempo todo. Exclui do direito para incluir a vida na exceção. A exceção opera como estrutura política paradoxal que captura a vida humana ao mesmo tempo em que abandona a condição de mero ser vivente. Pois bem, a exceção se torna, então, uma técnica de controle biopolítico que pode transmutar-se de muitas formas. Entre tantas, uma das figuras que a Gamble trabalha da exceção é o conceito de estado de exceção, porque o estado de exceção é uma coisa muito nossa. Talvez, é uma das formas de exceção, uma, o estado de exceção. Como é que, qual é a peculiação, prioridade de estado de exceção que tanto interessa? O estado de exceção, primeiro, é uma técnica jurídica criada pelo estado de direito. Esse é o paradoxo da questão. Nos regimes de soberania absoluta, não existia necessidade de decretar o estado de exceção porque a vontade soberana governava como exceção permanente. Era uma exceção permanente, quer dizer, até um autoritarismo consolidado, a exceção é a norma. O estado de exceção vai ser criado justamente pelo estado de direito. A exceção, no caso, no caso dos regimes de soberania absoluta, a exceção é desnecessária porque é permanente. Nos regimes absolutistas e nos autoritarismos, a exceção é norma, já que a norma emana da vontade soberana que vigora com pleno arbítrio. O estado de direito foi instituído para abolir a arbitrariedade a vontade soberana e, em seu lugar, instituir a lei como forma de sonomia, o que nós estamos e acreditamos. Porém, o que a tese de Agamben desvela é que o estado de direito não conseguiu abolir plenamente a vontade soberana, sino que ela persiste, oculta, como potência do estado para ser utilizada quando necessária. É por isso que ela ameaça, porque ela sempre vai ser uma técnica que está na sombra da própria ordem social. A figura do estado de exceção desvela a existência da vontade soberana oculta nas penumbras do estado de direito pronta para ser invocada como técnica política de governo da vida humana. Cada vez que a ordem social estiver ameaçada por qualquer pessoa ou grupo social, poderá ser invocada a figura de exceção para suspender total ou parcialmente o direito sobre essas pessoas. A exceção retira o direito da vida e torna a vida humana pura vida natural, o homo sacerdote. Por quê? Porque, como é que opera exatamente a exceção? A exceção, o que a exceção faz fundamentalmente é tornar a vida humana frágil, exposta, vulnerável. Ao tornar vulnerável as pessoas, os grupos sociais que caem sobre a exceção, eles se tornam alvos fáceis de controle biopolíticos. É para isso que criam, porque ela é uma figura, uma técnica de governo biopolítico muito eficiente. Por quê? Porque deixa as pessoas muito desprotegidas. Por isso que o estado de exceção visa sempre o controle biopolítico da vida humana, tornando-se uma técnica biopolítica e policial muito eficiente para controlar os grupos considerados perigosos. Bom, o... Passo a... Então, se essa... Se essa é... Se essa é um pouco a análise da exceção como técnica, então, o homo sacer seria o dispositivo original pelo qual a biopolítica nas nossas sociedades ocidentais incluem a vida humana dentro da ordem nessa relação tensa, não? A exceção seria uma das técnicas para tentar governar e controlar as vidas perigosas, os grupos perigosos. E essa... Tanto a exceção como o soberano eles não foram abolidos nem pelo Estado do Direito nem pelas democracias. Eles persistem como, digamos assim, como carpa na manga, como possibilidade, como recurso, como técnica biopolítica do Estado. Aí, Agamben analisa também o campo. A questão do campo é outra das texas que ele mantém. Agamben destaca nos estudos de Ana Arendt a clareza da autora que conecta o nexo do domínio totalitório naquela condição particular da vida que é o campo. Para Agamben, os campos de concentração, longe de serem uma irracionalidade pontual do nazismo, representam um paradigma da política moderna. Tem que se explicar. Dito assim, é muito forte, não? Segundo Agamben, Foucault, de forma estranha, não analisou a relação jurídica que vincula a soberania política dos totalitarismos modernos com fascismo e nazismo, o que lhe impediu, e o próprio stalinismo também, e o que lhe impediu de perceber a importância política do campo que vai além do paradigma moderno da prisão por ele destacar. Por outro lado, Ana Arendt não levou em conta a definitiva derivação da política moderna numa lógica biopolítica. Por isso que ele vai, digamos assim, nesse vazio que ficou entre Ana Arendt e Foucault, ele elabora sua tese, sua obra. A pesquisa da Agamben se propõe transitar no vácuo que restou nestes dois pensadores, mostrando que o liame que vincula o campo com a biopolítica, o autoritarismo da soberania com as táticas de governamentalidade dos sujeitos é a captura da vida humana na forma de exceção jurídica que cria o homo-sato. A exceção jurídica encontra-se vigente mesmo no estado de direito. Ela existe como potência da vontade soberana que reduz a vida humana por a vida humana. A biopolítica moderna se caracteriza para a Agamben por produzir um alargamento progressivo da soberania para além dos limites do estado de situação. Esta é uma questão que ele traz e vai levar a algumas afirmações muito genéricas, controvertidas. Vou ler de novo. a biopolítica moderna se caracteriza por produzir um alargamento progressivo da soberania para além dos limites do estado de situação. A tese da Agamben é que a exceção cada vez mais está sendo utilizada, a começar pelos decretos-lei, porque os decretos-lei de nossa presidência da República são exceção. Tecnicamente falando, são de tempos exceção. Ele prescinde... Então, a começar por isso e continuando por N figuras, sabe? Então, que cada vez a exceção se torna mais um ato de governo. Não só parlamentar, não só parlamentar, mas também, inclusive, forma de governar. Vejam como a crise econômica que assolou o capitalismo foi feita também. E isso a Agamben analisa na crise do 29 nos Estados Unidos. A solução que o capitalismo encontrou para tentar sair foi também criar medidas excepcionais. Passou por cima do direito, passou, quer dizer, então, para tentar salvar a ordem capitalista acima de tudo. Bancos, bancário, enfim. Então, é nessas questões que a Agamben insiste que cada vez mais a exceção se torna uma forma normal. Quando o direito não é suficiente para legitimar os interesses da ordem se utiliza a exceção. Essa é a tese. Então, uma linha em movimento que se desloca cada vez mais para o controle da vida humana e que vigora a vontade soberana e reduz aquela a pura vida nova. a Agamben na obra do Homo Sacer no último capítulo tem um capítulo sobre o campus como nomos modernos. O autor defende a tese de que o campo longe de ser uma experiência pontual da barbárie nazista é uma técnica jurídico-política inerente ao Estado moderno. Esta seria outra diferença com os estudos de Foucault que considera a prisão o paradigma da nazismo-política moderna. Segundo a Agamben campo é o espaço geográfico ou demográfico em que a exceção se torna regra. Campo é o espaço onde a exceção é a regra. Esta é a definição de campo. Onde nós encontramos qualquer condição situação onde a vida de uma pessoa de um grupo a exceção é a regra estamos penetramos num limite e atravessamos o linear do campo entramos no campo e quando a gente não tem como reagir meu amigo infelizmente estávamos no campo e agora aqui o que vigora no campo é a vontade de sobrar. Há um nexo entre exceção jurídica e campo. Quando se realiza a suspensão total ou parcial dos direitos sobre a vida de algumas pessoas elas automaticamente passam a viver num espaço em que a exceção se torna sua norma de vida. isso é o campo. O Walter Benjamin já agudamente diagnosticou na tese e oitava sobre a história para suprimir o seu estado de exceção e a regra. Neste ponto as pesquisas da Gamben seguem nas tese de Benjamin. O campo é o espaço em que o ordenamento está suspenso e em seu lugar se coloca a vontade soberana. No campo a vontade soberana coincide com a lei. No campo a lei é o arbítrio do soberano. Nesse caso a vida humana cai sob a condição de exceção e se torna um verdadeiro homo satélite. É uma vida nua sobre a qual vigora a vontade soberana como lei absoluta e a exceção como norma de sua existência. Anna Arendt observou que nos campos emerge com todo vigor o domínio totalitário. A particular estrutura jurídico-política do campo tende a realizar estavelmente a exceção. O campo ele persiste sempre nessa forma de ser a técnica que consolida a exceção. Neles, no campo, a biopolítica atinge o ápice do controle sobre a vida humana, agora mera vida nua. O campo representa uma zona de indistinção entre o externo e o interno, entre a suspensão da ordem e a ordem soberana, entre o lícito e o ilícito. No campo, a vida humana é capturada pela extensão jurídica na forma de uma exclusão inclusiva, pela figura permanente. Ela é excluída dos direitos fundamentais, mas está capturada pela vontade soberana que decretou a extensão e a tornou uma vida nua um homo satélite. O campo tem um estatuto jurídico paradoxal. Esta é outra coisa importante. A prisão está contemplada no direito penal. O direito penal define a prisão e tem todo um regulamento. A prisão está dentro do direito, o direito criminal, enfim. O campo não. Nenhum direito. O campo está fora do direito. Inclusive, estritamente, nenhum direito cria campos. Eles existem fora sempre de direitos. E essa característica. Mas eles existem. Esse é o problema. Aparentemente, um território colocado fora do ordenamento jurídico normal, como na realidade representa a exterioridade interna da ordem que o institui a partir da vontade soberana. Este é o ponto. Exterioridade interna da ordem. São figuras que o campo utiliza muito. É uma exterioridade da ordem social porque não pertence a ela. Não reconhece o campo. Está comigo. se tem torturas, guantanamo. Isso não é comigo. Não tem fiqui. Isso é... Todos os campos utilizados não são reconhecidos. Pelo contrário. Mas sua existência revela a oculta interioridade do Estado em que continua vigente a vontade soberana como poder decisório sobre a vida humana garantidora. Em último extremo, essa que tenta garantir a ordem do período. O campo é um espaço fora do direito cuja lei coincide com a vontade soberana. A vida do campo cai fora do direito. esta é uma diferente substância com a prisão cuja vida interna encontra-se regulamentada pelo direito penal. A vida da prisão está condenada mas também protegida pelo direito penal. A vida no campo está abandonada de qualquer direito. Sobre ela vigora o arbítrio de quem governa o campo por estar fora do direito no campo todo o Estado. Para Gambin, o campo inaugura um novo paradigma político. Ele é o reflexo da política moderna em que a vida humana é assimilada normativamente pelo direito ao caso ou caso contrário poderá sofrer dependendo das circunstâncias e necessidades a suspensão parcial ou total de seus direitos. Quando uma vida não se normaliza segundo o direito poderá ser catalogada como vida perigosa. Nesse caso sofrerá uma suspensão do direito que irremediávelmente a colocará na forma de exceção e consequentemente vai cair em algum tipo de campo. Segundo a Gambin uma vez que a política moderna é cada vez mais uma biopolítica ninguém está a salvo de em um dado momento ou por alguma dada circunstância cair sobre a exceção decretada por uma vontade soberana e tornar-se homo sacer. A potencial possibilidade de todos que todos temos em algum momento e circunstância de sermos homo sacer faz a Gambin afirmar que vivemos num estado de situação permanente. Estas são afirmações muito diversas que controvertidas sentindo mas ele faz aqui estou dizendo que ele faz a esse respeito. Acho que é difícil de sustentar mas a intuição dá para entender o que ele quer dizer. A Gambin uma questão interessante a Gambin se pergunta já o último ponto pela genealogia dos campos e aqui é importante independente dos debates históricos é chocante constatar que a existência do campo como figura jurídica política é coetânea e coexistente com o estado moderno. O campo surge como estado moderno. Esta é a questão. A Gambin na sua obra reporta a genealogia dos campos a experiência dos campos de concentração criados pelos espanhóis em Cuba em 1894 a 98 a experiência dos campos de concentração criados pelos ingleses para confinar os holandeses na África do Sul na Guerra dos Boas enfim a esse respeito eu até teria uma questão que eu acho relevante mencionar porque é um tema que até eu ando pesquisando um pouco mais e resulta muito interessante chocante constatar que talvez as primeiras experiências de campo juridicamente constituídas organizadas pelo estado neste modelo onde a excepção se torna norma onde a vida humana é trazida para dentro para que seja pura vida nua o encontramos precisamente nas reservas indígenas dos Estados Unidos quando os Estados Unidos se propõem avançar para o oeste já os Estados Unidos já país independente que tenha declaração dos direitos independente com toda totalmente estado direitos democráticos etc etc quando ele quer avançar para o oeste e ocupar aqueles territórios o problema dele é que tem populações e ele não quer assimilar essas populações na política do racismo ele não quer assimilar qual é a política que ele faz ele cria uma figura nova que até então não tinha aparecido até porque o estado de direito acabou de aparecer cria uma reserva o que é a reserva a reserva é um espaço onde obrigatoriamente são confinados os indígenas e é nesse espaço que mora lá não é cidadão não tem cidadania não tem direitos o direito não se aplica sobre eles então quem está na reserva não é cidadão se sair da reserva cometer crime se ele fizer alguma coisa contra um cidadão americano imediatamente o direito persegue e condena até agora se alguém fizer algo contra um índio que fora não comete crime que repura a vida e observem como essa política foi uma política de estado uma política cuja o total final a gente bem conhece foi extermínio uma política de extermínio uma política genocida no sentido do estado e isso claro de uma forma decretada enfim a correlação entre campo exceção e controle de população isso mostra como desde a origem do estado de direitos quando uma população se torna perigosa a exceção e depois a figura do campo eles são reutilizados pensemos claro em cada circunstância se aplica diferente pensemos a condição que os migrantes ilegais quando eles são presos onde que eles caem eles não vão presos na cadeia porque não cometeram crime não são criminosos oficiais não tem uma lei onde que eles vão eles são detidos administrativamente mas o que que significa isso significa que que estão em uma instituição eles não podem sair não sabem por quanto tempo quer dizer estão indefinidamente passam meses não sabem quer dizer e naquela instituição qual é o direito que figura não tem direito quer dizer os cuidadores lá são que determinam as questões então o migrante ilegal vive claramente na sua condição dessa condição tanto de homo sácer de alguém que está sem direito como o campo que é um espaço onde ele está privado de liberdade não tem um direito penal que ele proteja até em alguns casos por exemplo advogado de ofício mas é formal nunca funciona enfim e por aí vai não pois bem Agambe constata que a realidade do campo como espaço onde a exceção controla a vida humana como norma não tem cessado de existir ao longo dos tempos até os momentos atuais enfim ainda depois do nazismo o campo não deixou de existir como lado sombrio do Estado-nação as figuras recentes de Guantanamo as cárteres secretas da OTAN os campos clandestinos criados por França na Argélia para expulsar os migrantes clandestinos os próprios acampamentos palestinos ou iraquianos as zonas administrativas em que são confinados todos os imigrantes ilegais capturados sem papéis são exemplos muito próximos em que a figura do campo se recicla numa espécie de metamorfose onde permanece o essencial de si mesmo ou seja uma zona de extensão em que a vontade soberana prevalece e a vida humana é reduzida na vida natural a vigência do campo como figura potencial onde todos podemos cair numa ou outra oportunidade leva a Gamer a sustentar uma formação muito radical abre as afirmações dele o campo que agora se estabelece firmemente em seu interior e o novo nomos biopolítico do planeta obrigado muito obrigado Castor pela exposição minha tarefa aqui simplesmente é tentar coordenar as intervenções e abro então a palavra a plateia para que possa fazer os seus questionamentos ao professor Castor as suas considerações tá bem boa noite professor Castor já já venho acompanhando o seu trabalho há algum tempo e participado outras vezes de outras oficinas e eu acho penso que é um tema muito pertinente para a época que a gente está vivendo né então tem essa questão que a Gamer diverge um pouco de Foucault o estado soberano continua não foi superado pela modernidade mas Foucault ele chega a comentar não me recordo agora exatamente que obra que é o paradoxo do biopoder em que a vida não é totalmente capturada é uma vida que escapa desse poder recentemente nós temos acompanhado alguns fatos assim que os julgo ser interessante e que estão sendo chamados de cyberativismo né entre eles o Wikilinks por exemplo eu gostaria de saber se esses fatos que tem acontecido não é uma forma de resistência que essa vida capturada tem de fazer frente a esse campo bom uma primeira questão talvez a elucidar da tua questão em Foucault é possível perceber o paradoxo do biopoder em que sentido no sentido de que o biopoder se caracteriza porque na modernidade segundo Foucault a vida humana foi detectada como uma categoria muito bem útil tanto pela economia quanto pela política o objetivo desde o começo foi como fazer dos seres viventes que todos somos trabalhadores estudantes como nossas capacidades poderiam render como administrar os indivíduos que eu tenho sob meu comando empresa Estado como 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 extrair todas as potencialidades se parece que essa é essa lógica biopolítica na medida em que cada um de nós é um ser vivente com potencialidades qualidades que podem ser instrumentalizadas então administrar a vida humana é a nova lógica política cada vez mais isso provocou um paradoxo não previsto isso Foucault reconhece até no primeiro no último capítulo da vontade de saber ele aponta isso onde a vida humana uma vez investida de potência política ela conseguiu também se investir como forma insurgente dos próprios dispositivos de controle e o que que nós temos temos no século XX já século XXI que a política contemporânea cada vez mais ela se faz em nome da vida se resiste aos dispositivos de controle sobre a vida por isso que toda a construção dos direitos humanos por exemplo nada mais ser que precisamente um discurso onde a vida humana se tornou adquiriu uma potência política que antes não tinha lembremos que nas teorias políticas tradicionais as grandes categorias eram liberdade de igualdade de justiça enfim valores desse tipo mas a vida nenhum teórico coloca a vida humana como a vida humana é algo material que cada um tem que sobreviver é a doer agora o que a biopolítica possibilitou justamente potencializar a vida como uma dimensão política que antes não tinha isso também dá uma potência política para que a vida humana se coloque como categoria como critério ético até contra o dispositivo de controle então na biopolítica há um paradoxo como quase todo que é humano mas então haveria uma biopolítica de controle e administração da vida humana mas precisamente a resistência a esse controle também se faz em nome da vida humana e a vida humana observem cada vez mais no século 21 as nossas bandeiras são mais ancoradas na vida humana uma vez que os valores estão em crise em uma sociedade metafísica é a vida humana que nós temos como critério e isso também é biopolítica só que é uma biopolítica da emancipação onde precisamente a tentativa de construir toda uma por exemplo os direitos humanos entraram nessa linha bom isso por um lado a vida escapa ao biopoder que é a tua primeira questão escapa sim escapa dessa forma é um jogo é um jogo de verdades e poder efeitos de poder e verdade e a vida está nesse caso somos sujeitos em duplo sentido de termo sujeitos sujeitados a esses efeitos agora nas redes sociais isso aconteceria bom eu coloquei o exemplo do Wikileaks precisamente que certamente que na medida entre os dispositivos de controle eles simplesmente acrescentam e surgem formas de resistência o poder nunca é unidirecional agora bem a gente não pode ser ingênuo quer dizer o que nós vimos assistindo o Wikileaks exatamente é uma reação em grande escala em escala mundial para poder condenar ontem foi ditada a sentença contra ele na corte de Inglaterra obrigando a ir a processo a Suécia se a pergunta é se ele não tivesse sido responsável do Wikileaks será que esse caso teria surgido eu duvido duvido que ninguém teria se incomodado agora o que acontece as grandes agências tanto de espionagem internacional como o policiamento do mundo eles quando sentem que o elemento neurálgico da ordem está ameaçado eles são perversos e neste caso o caso do Wikileaks é bem notável como eles permitem um certo controle mas até certo ponto também afinal eu diria que estamos num campo de tensão um campo disputado não está um campo novo está aberto eu tive como uma dúvida não sei se eu não entendo deixa-me explicar um pouco então teria como falar no microfone então ele não aperta dispositivo de coisa estão controlando tudo estão me controlando tem a pergunta aqui então professor eu gostaria de que me ajudasse a esclarecer se tem semelhanças e diferenças na utilização dos termos biopolítica e biopoder eu não sei se eles são a mesma coisa se são itens diferentes e se tem diferença se pudesse exemplificar bom inicialmente dizer que o col que utilizou os dois termos não fez diferença nenhuma utilizou indistintamente então não fez nenhuma distinção semântica a respeito primeira questão inclusive é importante destacar que não foi Foucault que criou o conceito de biopolítica ele é anterior a Foucault até em outro momento ver a genealogia do conceito e depois no caso disso aí claro as possibilidades estão abertas na verdade eles são utilizados diria que indistintamente geral mas também autores como Expósito por exemplo ele tenta fazer uma distinção o biopoder seria o que mais seria mais as formas das estruturas um pouco gerais do governo do estado do mercado enquanto a política seria mais as práticas técnicas mas enfim poderia até dizer são conceitos abertos eles não denotam uma definição semântica exata pelo contrário o que denota é um campo isso sim demarca um campo novo relativamente onde a vida e o poder sobre a vida se encontraram de forma muito peculiar e esse é um campo de pesquisa de análise das diversas áreas onde a vida humana e as formas de poder da vida humana esse é o campo da biopolítica agora inclusive o que se entende por biopolítica isso é um campo aberto exatamente pela própria pesquisa que cada autor tem sobre o tema então não haveria uma definição dos termos precisa até porque os termos não precisam ser precisos professor eu teria duas questões para fazer bastante ao tema eu penso que uma das questões mais interessantes de pensar a partir do Agamem seja para quem trabalha com a questão dos direitos seja essa o que ele identifica que na verdade a zona de indiferenciação não é um próprio defeito do Estado de Direito e sim um efeito do Estado de Direito exatamente que se fala muito o direito parece que chega no máximo na questão constitucionalista e não percebe que na verdade a produção do próprio direito já trabalha o Estado de Direito desde a sua origem genética na Grécia como diz o próprio Agamem mas a minha questão seria se tu percebes já em obras posteriores do autor a Reina e a Glória enfim o Criarça de Auschwitz aquela promessa que ele coloca no Homo Sacere de que identificar a produção do Estado de Exceção da vigência sem significado das normas enfim não é suficiente consegue já perceber é um autor que está vivo ainda talvez seja uma das promessas que ele coloca no Estado de Exceção que ele não chega a resolver ainda pelo menos eu queria saber se tu consegue aperceber alguma zona de que se pode pressupor um salto em relação a essa questão então seria esses dois comentários em relação a zona de indiferenciação dentro do direito como a produção da exceção pelo próprio direito que já colocasse como não é um defeito e sim o próprio efeito do direito e sim se já é perceptível na obra do autor o salto em relação a algo que responda essa dinâmica de produção da exceção na qual segundo Walter Benjamin e segundo ele todos nós estamos inseridos pois é realmente este é um obrigado pela questão e pelo difícil que ela que ela é que ela é também vejam este é um ponto muito crítico da relação do direito com a vida humana o Agamben segue a Benjamin que por sua vez também sofreu influência Chimit curiosamente só que pelo contrário qual é eles apresentam uma dimensão crítica do direito na medida em que Benjamin na obra por uma crítica da violência ele mostra que o direito existe na forma de captura da vida humana e o direito faz violência sobre a vida humana bom Agamben mantém essa tese mantém essa tese em que sentido no sentido de que só que mantém essa tese só que em Benjamin utiliza o tempo todo o conceito o gigwalt é importante trabalhar quem for trabalhar essa temática porque o conceito o gigwalt ele tem ele não tem o significado exatamente de violência o significado de poder e o poder no caso sobre a vida não necessariamente tem que ser violento então essa é uma questão que eu faço na interpretação do texto de Benjamin pela qual o poder sobre a vida veja poder de cuidar a vida não necessariamente de violência a mãe que tem poder sobre a criança mas tem um poder de cuidar então é uma gigwalt é uma gigwalt o direito tem isso então qual é o na minha opinião a Gambem pegou de uma forma muito aguda e muito o lado crítico dessa relação em que o direito se apresenta em relação a vida humana é como um direito normativo que normatiza a vida humana por um lado e quando a vida humana não se normatiza suficientemente tem a extensão para controlá-la então isso o Foucault como poder de espina também mostrou claramente quer dizer a relação moderna do direito com a vida é uma relação de normalização cada vez mais nos normatiza nos normaliza cada vez mais o direito invade nossas relações o direito invade como é que a mãe tem que cuidar o filho como é que o professor pode estar na aula o direito invade tudo na verdade é um processo de normalização da vida pela normatização esse lado normatizador é um lado que controla mas o que ele tem exatamente naquela questão de que ele protege normatizando e quando a vida não se normatiza Agamben deixa muito claro quando a vida não se normatiza suficientemente ela de alguma maneira vai sofrer com algum tipo de extensão sobretudo se ameaça a ordem ela vai a extensão vai cair então nessa zona de inclusão excludente como é que como é que se escapa isso como é que a extensão está aí ela é uma possibilidade de todos aqueles que vieram ameaçar a ordem lembrar estou muito conexo o que Benjamin utiliza a greve por exemplo a greve a greve foi durante muitos tempos considerada exatamente o elemento central da extensão todos os grevistas caíam imediatamente na extensão porque eram aqueles que ameaçavam a ordem isso é importante historicamente até Benjamin utiliza essa questão os grandes perturbadores da ordem eram grevistas isso para o Estado de Direito então hoje a greve está mais ou menos incluída na ordem mas sempre até certo ponto porque a criminalização dos movimentos sociais está sempre uma ameaça quando um movimento social começa a ser demasiado poderoso potente convulsivo imediatamente se preparam dispositivos de criminalização do movimento que nada mais são que formato exceção sobre isso agora o que eu acho importante Benjamin identifica que essa relação do direito com a vida humana é uma relação paradoxal muito paradoxal que esse é o problema por quê? porque uma vida sem direito é uma vida totalmente desprotegida a vida não então não é tu não pode a solução não é retirar o direito da vida então como como que como que se faz como que se construiu essa relação Benjamin faz uma intuição a verdadeira relação é aquela vida que expulsa o direito a vida que expulsa o direito essa é a verdadeira temos que ir para um tipo de sociedade que a vida expulsa o direito mas como quando não se faz mais necessário o direito para a vida agora essa é uma questão ética Benjamin já vai para o tema ele chama de mais utópico mas veja pensado assim não é uma questão não é uma questão só de utopia é uma questão de ética quanto menos relação ética temos mais relação jurídica nos outros esse é o binário quanto quando 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 o respeito pelo outro se perde tem que estar o direito imagina a família quem pensou que tem que proteger os filhos dos pais a vida expulsa o direito por torná-lo desnecessário por torná-lo desnecessário e essa seria a questão agora como podemos expulsar o direito da vida como podemos desnormatizar como podemos na medida em que nos o torná-nos desnecessário agora aí não tem outra forma a não ser uma construção ética das relações ou seja a gama olha eu quero ler a última obra que publicou agora não sei por onde que ele vai se vai nessa direção ou não mas como é que é o que ele vai dizer se nós pensamos primeiro que estamos num processo muito de incremento da normatização da vida humana onde o direito está invadindo a vida por que? porque precisamente o que nós estamos perdendo é a dimensão a capacidade de colocar a vida e neste caso uma relação ética como algo que torna desnecessário o direito mas aí estamos num outro elemento cultural eu queria fazer só um questionamento quando é dito que por exemplo o criminoso não seria o homo satra porque ele ainda está inserido no sistema jurídico e a minha pergunta é em que medida muitas vezes por meio de uma medida jurídica eu não poderia constituir o homo satra ele não estaria presente ali até porque eu posso questionar se aquela medida efetivamente obedece ao sistema enfim não é jurídico em que medida ela é efetivamente jurídica então não seria uma ilegalidade também do próprio sistema e eu como exemplo pelo menos um exemplo concreto é a aprovação agora que a gente fez segunda-feira de um projeto de lei que estabelece que suspende direitos de condenados a gente pode pensar em todos os presos que em algumas circunstâncias efetivamente não tem qualquer proteção estão fora do sistema jurídico de algum modo ou pelo menos concretamente e pensar nesses casos em que os condenados tem alguns direitos fundamentais suspensos dentre eles por exemplo a obrigatoriedade de ceder material biológico para a criação de bancos de perfis genéticos para controle criminal do Estado então nesse caso fica muito clara a figura do criminoso que leitura que eu poderia fazer nesse sentido no assunto Obrigado essa bom todo mundo acompanhou se foi aprovada recentemente a lei de o nome correto como é? bancos de perfis genéticos para fins criminais não? esse é o então realmente aqui no Brasil qual seria a diferença de uma questão qual seria a diferença entre esse tipo de medidas legais que começam sempre começam pelos presos e terminam cidadãos quase sempre normalmente essa é a grande questão da biopolítica começa para defendermos da vida perigosa do preso e termina capturando a vida normal essa relação eu acho que o questionamento está nesse ponto assim como as câmaras que nos vigiam por todo lado assim que os dispositivos de segurança então essa lei entraria dentro do que é o grande dispositivo de segurança que o Foucault trabalhou muito interessantemente como dispositivo biopolítico de governo o qual ele ele se implementa para defender a vida essa a a legitimação ele que é essa quer dizer é um dispositivo que para defender a vida normal dos normais dos cidadãos de bem tenta sempre criar formas de controle das vidas perigosas nesse caso são dispositivos de segurança de controle de vidas perigosas que facilmente uma vez que eles começam a a sua eficiência que há mais décadas etc poderão se tornar coextensivos como diagrama o conjunto da cidadania de uma ou de outra forma e essa é a grande questão da biopolítica que ela no mesmo tempo que defende controla e se legitima porque defende mas ela controla então esse é o ponto seria isso uma exceção pois é não sei no sentido estrito do termo não é uma exceção não é porque ele é um dispositivo do direito um dispositivo de controle biopolítico por isso são normalizadores de controle biopolítico outra coisa é que uma vez por exemplo quando se tem bancos genéticos de pessoas etc elas começam a serem utilizadas para outros fins que escapan da lei aí sim aí podemos cair na exceção porque uma vez que tem informações sobre ti o que tu faz onde tu estás uma vez que as pessoas estão o controle está disponível então as possibilidades de utilizar isso já como exceção se ampliam muito todo mundo aqui deve ter visto a maioria pela obra O Jardinheiro Fiel então o tema da saúde etc como é que como é que uma pessoa pode cair no campo do controle aí sim a exceção funciona porque são todas medidas ilegais mas ao mesmo tempo do Estado ou das multinacionais enfim para tentar controlar a indivíduos que estão sendo um perigo neste caso para a ordem econômica etc eu diria é um dispositivo normalizador de populações perigosas mas não exatamente o conceito de exceção ao menos a rigor da própria técnica posso? Castor te agradeço a tua apresentação eu já te ouvir muitas vezes sobre o tema e cada vez aprendo mais e enxergo de maneira diferente e me faz pensar então te agradeço sempre uma contribuição e um gosto poder te ouvir mas o que eu estava pensando em 1328 um Papa que chamava João 22 você lembra que que os franciscanos tinham feito uma opção por não ter propriedade privada então todos os bens que eles tinham eles usavam e eles não eram donos e não dispunham desses bens apenas os sufruiam o Papa este João 22 por um decreto os obriga a serem donos dessas propriedades onde eles moravam e eles viviam e essa foi uma discussão gigantesca olha o esforço e a generosidade do Papa de querer dar bens para os franciscanos o desprendimento em 1328 aí a grande discussão que acaba com a excomunhão do Guilherme de Oca é que ele tinha o direito de não ser proprietário e o Papa dizia que não que ele era obrigado a ser proprietário que tu poderia não ser proprietário dos bens que tu usufruis sem desgastá-los mas não poderias ser proprietário dos bens que tu usufruis desgastando-os ou consumindo-os então tu teria que ser dono do pão que tu está comendo o que está por trás disso toda uma virada numa lógica onde o direito se dá então se o direito se dá o direito se tira o mesmo cara que dá o direito ele tira o direito porque ele é o dono do direito e por que que o Ockham é escomulgado porque ele diz pra mim ninguém dá direito eu tenho direito e o direito que eu tenho de comer o pão que me sustenta me faz dono desse pão e não é a propriedade privada que eu tenho sobre esse pão o que me dá é um direito mediado por um Estado ou um direito direto que eu tenho pelo poder que eu tenho de comer esse pão então digo temos sido progressivamente desde 1328 desprovidos de direitos e cada vez vamos negociando um desprendimento de um poder por um direito e cada vez temos mais direitos e menos poder estamos cheios de direitos cheios cheios é impressionante coisa mais linda do mundo poder nenhum e cada vez tu depende mais daquele que fica te dando direito de cadeirante de gordo de roleta então cada vez mais direito e menos poder o sujeito tem menos poder dizer me dá esse lugar ali que eu preciso sentar não está vendo que eu estou cadeirante não está vendo qual é o problema por que você não me dá lugar aí o cobrador na roleta do ônibus aí ele não pode dizer porque o banco já é amarelo e está escrito ali se o sujeito não levanta tu tem que fazer queixa no ministério público porque o cobrador não está sendo pago para cuidar do cumprimento da entrega do banco e o direito passou a ser uma coisa que se dá e se tira digo não vejo nenhum escândalo em que o sujeito que dá o direito te tira o direito e tu não tem uma reflexão muito interessante que deriva imediatamente na grande questão que a própria Ana Aron trazia bem nessa questão para quando ela analisava que o problema dos que foram despossuídos do direito no caso dos judeus na Segunda Guerra Mundial mas os apáticos os refugiados o que acontece aqui de um lado está os direitos humanos estão formalmente declarados mas se não tem alguém que possa defender esse direito eles não têm possibilidade não têm poder então agora e essa é a grande questão como é que fazemos valer essa é a questão como é que a vida humana como elemento fundamental ela se faz valer como direito primeiro então mas eu acho que não o direito que te é dado pelo Estado que é reconhecido externamente agora bem a questão é que os direitos humanos que não têm um Estado que os reconhece hoje torna as pessoas as Nações Unidas tentam suprir permanentemente essa zona de anomia no caso mas um migrante ilegal quando entra num país ele sente na pele o que está abandonado exatamente nessa questão agora como como fazer valer isso qual é a figura política que haveria que criar como tornar não sei se uma cidadania universal como fazer valer essa questão de que a vida humana seja e como criar uma nova política qual é o campo que temos que avançar mas no século XXI nos coloca nesse patamar temos que repensar os modelos atuais tanto do Estado nacional concebido como a defesa da ordem pelo direito eles têm lacunas muito sérias que tem que ser repensadas criticamente enfim mas isso é uma tarifa que estamos nela ainda a tarefa de nossa geração não sei ou das próximas eu queria chamar um pouco sobre sua fala em relação a vida banida não é a vida bandida eu trabalho tanto em viagem e aí uma dificuldade de conseguir visualizar essa imagem do preso como a pessoa protegida pelo direito penal mas aí fecha com a fala dele porque é uma grande quantidade de direitos mas esses direitos acabam não tendo um poder não tem quem faça com que esses direitos se efetivem enquanto o poder está essa pessoa que está lá dentro mas mesmo assim dentro do território carcerário existem nuances existem imagens diferentes podemos pegar três delas os presos propriamente dito os inimputáveis que é que as pessoas cometeram delitos e se encontram em manicômios judiciários e o RDD regimento disciplinar diferenciado eu fiquei aqui pensando dentro da explanação que os presos então teriam as garantias do código penal o RDD eu não conseguia achar uma explicação não sei se é uma maximização do direito ou se é uma sustenção do direito a partir do momento que ele é um decreto ele é uma resolução momentânea então tu suspende as garantias do direito penal e instaura um sistema de cumprimento de pena provisório mas que tu tira aquelas garantias do direito penal e em relação aos inimputáveis eles acabam ficando numa zona de indissernibilidade entre a saúde e o penal e acabam por fim ficando na mão dos cuidadores que vão dizer como é que eles podem ou não sair daquele manicômio então a minha pergunta é qual desses três estariam mais próximos assim desse campo dessa questão da vida sacra bom acho que o Brasil lida com uma a tua questão é um pouco volta a colocar o tema carcerário como espaço específico porque o direito penal é um direito que recolhe garantias enfim ele formalmente está estabelecido agora o que nós sabemos das prisões no Brasil é outra coisa a questão eu acho que a questão sabe do sistema personal brasileiro que o direito não existe lá dentro esse é o ponto que eu acho que eu acho que é uma questão muito pertinente nesse sentido porque o que nós temos no sistema personal brasileiro na sua maioria e uma grande parte é o que vigora lá dentro não é direito o que vigora lá dentro é outra coisa é justamente uma suspensão do direito é nesse sentido realmente na medida em que o sistema penal existe formalmente está reconhecido agora a funcionamento do sistema carcerário realmente como é que ele é o sistema penal como garantia mínima das condições até dos presos lá dentro amontoados aqui o próprio presídio central nosso é o maior de então que assinados aí de forma escandalosa o que a começar por isso e continuar porque o que acontece lá dentro no caso está fora do direito não tem nada com o direito é outra ordem até controlada pelos presos eles que decidem e os guardas o único que guardam é para que não saiam para fora o que acontece dentro é coisa deles a função deles que não escape então exatamente essa questão quem cai dentro de um espaço desse tipo onde o direito está suspenso onde o que o vigora é outra coisa normalmente é a força a violência nos grupos é nesse momento que realmente estamos entrando numa ideia de campo um campo é uma exceção porque o direito formalmente vigora mas realmente está suspenso porque lá efetivamente não acontece isso no Brasil é uma característica muito peculiar que eu não diria que é só do sistema carcerário vejam o modelo que está acontecendo no Rio de Janeiro e São Paulo também com muitos dos bairros para o Estado poder estar presente tem que invadir como sério porque na verdade tem determinadas áreas urbanas onde o direito não vigora vigora outra coisa neste caso não é uma exceção imposta isso é interessante porque são desdobramentos nuances de nossa realidade social e histórica para os europeus não é uma coisa estranha mas é muito nossa espaços onde o direito não existe e as pessoas os moradores de lá estão constantemente sob o arbítrio de quem se tem toque de recolher não toque de recolher se pode para o direito quem decide isso está ficando então quer dizer esse outro outra dimensão é realmente uma zona de exceção ele é o arbítrio que domina lá dentro tem que cuidar porque se tu tiver qualquer suspeita sobre ti que tu fala qualquer coisa realmente tu estás ameaçado está sob ameaça permanente então estas são realidades mas curiosamente já não pelo Estado mas por outros grupos neste caso onde a exceção opera e as vidas que caem as pessoas que caem dentro desses espaços elas são vidas fragilizadas vidas vulneráveis essa é a condição desta casa depois cabe perguntar até onde o Estado não consente isso até onde o Estado não é responsável e permite que isso aconteça ou deixa acontecer ou às vezes até tolera uma dose porque uma dose de violência social é boa porque sempre dá um medo mais generalizado que torna a população mais doce essa é outra questão da gestão da violência como forma de governar as populações amedrontadas isso é outra questão também muito interessante de analisar professor atenção só que a gente está no mesmo a linha que o pessoal está levantando que é de tentar entrar no Brasil atualmente tentar encontrar esse campo em que os indivíduos são tratados como o homicáceo que o senhor estava falando de fato ela falou uma parte do sistema penal carcerário como o senhor disse teria um direito garantido que ela levantou agora que esse direito garantido talvez fosse só um direito teórico que na prática não ocorresse e eu também estava pensando sobre isso mas ela falou uma questão que eu achei interessante que é a questão do doente mental porque uma vez que pelo sistema penal você pode ser condenado no máximo 30 anos de prisão de reclusão se for considerado doente mental e for designada uma medida de segurança você só vai ser liberado quando o médico acompanhante profissional te liberar então pode ser que dessa forma ele possa ser ficar preso para sempre uma prisão perpétua só que de outra forma então talvez aí estivesse presente esse campo que o senhor esteja falando eu acho que o senhor comentasse a respeito eu acho que a gente tem que ter uma certa precaução em um sentido que estas figuras biopolíticas tanto de decisão como o campo elas servem para compreendermos determinadas realidades sociais e políticas contemporâneas mas também não explicam tudo as suas limites explicam o que explicam não explicam o que não explicam então a gente não pode tentar agora talvez seja uma das críticas que se faz a gambe no sentido que quando ele quer tudo campo tudo exceção esses universalismos descaracterismo justamente a percepção aguda destas técnicas biopolíticas quando elas estão presentes e aparecem então por isso que eu diria que a contribuição de agande não seria bom tentar nem pertinente encaixar todos os aspectos em que nos movemos em algum tipo destas categorias acho que não é por aí a questão contudo a tua questão sim que traz um desdobramento importante sobre como essa relação entre alguém que decide sobre a vida do outro ela não se limita nem ao espaço jurídico nem à prisão nem à favela ela tem vários desdobramentos em que se dá essa relação uma delas ele analiza o tema da bioética vejam por exemplo a condição que o Brasil vive diariamente os médicos que nas UTIs tem um número limitado de vagas 15 gramas e tem 30 doentes graves eles tem que decidir quem é que vai ficar na UTI e quem vai ficar fora quem fica fora tem probabilidade de morrer quem fica dentro tem mais probabilidade de viver então ele tem que decidir quem vive e quem morre no sentido do termo e ele vai ter que ter bom eu decido como é que é ele é o médico ele é o soberano infelizmente para ele também porque ele queira ou não queira é a condição que leva a isso agora vejam vejam o que isso implica termos de ética e de prática sobre os doentes que morrem ou sobrevivem por vontade de alguém agora claro qual é o critério que vai utilizar o médico aí vão já todos a pensar ah não por uma criança mais jovem vai ser mais vivo e tal para o mais velho já por ser mais velho já entra provavelmente então esse tipo de critérios enfim então os tipos dessa relação realmente de soberania sobre a vida do outro não se limitariam estritamente a o aspecto digamos jurídico mas bioético também tem muitos elementos a esse respeito onde essa essa relação de soberania se dá não porque a pessoa pretenda mas porque está levada neste caso no caso do das pessoas assim com deficiência e tal eu acho que outra questão mais mais no uso castor minha pergunta é uma pergunta estrictamente teórica tem que ver um pouco com o que venia recién respondendo a propósito desta última interrogação tu havias ao longo da exposição dado conta de como o conceito de biopolítica está profundamente vinculado ao conceito de soberania está profundamente vinculada a soberania ergo por ende também está profundamente vinculada a lei biopolítica soberania e lei e que nessa sorte de triada aparecia como 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 explicativo a figura do 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 homem sacer homo sacer o homem sacer a situação sacer que Adam bem a extrae a identifica no direito romano e mi pergunta é estrictamente teórica porque porque esa esse complexo formado por biopolítica soberania lei e situación sacer a volvemos a encontrar então a lo largo de toda la historia política de la humanidade la particularidad de Adam Ben é que hay un concepto que é el de biopolítica con todos estos ingredientes que permitirían explicar el fenómeno de la política el fenómeno del poder a lo largo de toda la historia política de la humanidade e por ende también de la modernidade no en cuyo caso entiendo que la biopolítica en el siglo 19 en el siglo 20 sería una biopolítica que en términos de Agamem seguiría estando profundamente ligado a la soberanía y a la ley y en cuyo caso habría una perfecta coherencia con la idea del homo sacer del derecho romano que había identificado ahora o hay una perfecta coherencia o por el contrario el fenómeno de la biopolítica desborda por completo a la figura del homo sacer desborda por completo por qué razón porque el homo sacer es una figura que sigue estando perfectamente ligado a la soberanía y a la ley mientras que el fenómeno de la biopolítica en la modernidad el fenómeno de la biopolítica en el siglo XX a mi entender desborda por completo la figura de la soberanía y la figura de la ley está ligado a ella pero la desborda por completo y en este sentido la pregunta es en esta suerte de deshistorización de la biopolítica o sea la biopolítica ya no es un concepto que nos permitiría explicar un momento histórico preciso sino que nos permite explicar todo en esta pretensión de deshistorizar el concepto de biopolítica no alimenta una mayor más no alimenta más la ambigüedad que existe alrededor del término de biopolítica ya que de por sí es ambiguo de por sí es un es un es un problemón dar cuenta de qué es esto de la biopolítica que no le inicia Foucault vos mismo habías marcado se inicia a comienzos del siglo XX la primera vez que fue anunciada fue a comienzos del siglo XX de por sí es ambiguo esto no alimentaría esa ambigüedad yo que yo entendí a tu cuestión y también a tu preocupación yo que da para demarcar así de un lado a comprensión que Agamben faz la biopolítica una tendencia a ontologizar la biopolítica en el sentido de procurar el lineal por el cual la orden occidental y la política se instituían y se instituían como orden como como política basadas en esa relación ambígua entre extensión y vida humana y que eso no es originario que es la tesis de Agamben en el caso cuando instituía el derecho romano ya la extensión aparece como figura del derecho para aplicar en los casos de vidas perigosas y ella nunca fue abandonada y que eso sería una especie de marco lineal constitutivo de la propia orden y del derecho que está sin solucionar sin resolver que era la pregunta del colega si él apuntó como resolver eso y por otro lado la cuestión de que la biopolítica moderna era mucho más que eso entiendo perfectamente la cuestión en la medida en que tanto Agamben y Anaheim como Foucault lo que aprecian es que la modernidad hizo algo diferente la idea de que la vida humana cuando aparece el mercado y el Estado quiere decir porque ellos son construidos como figuras modernas a partir de técnicas en que la vida humana es administrada como objeto de gobierno ahí tiene una dimensión absolutamente inédita que antes no se daba esa especie de Foucault y Anaheim cada uno de su forma bueno yo tendría a concordar efectivamente que el primer aspecto la biopolítica es un concepto polisémico no se daba no se daba no se daba no se daba la biopolítica es una problemática la vida humana como es que es normalizada normalizada capturada governada o no y eso es algo muy moderno eso es lo que pasa desde la educación el derecho la psicología la bioética que es una cuestión realmente muy central en los diversos saberes y en ese punto yo tendría a concordar plenamente contigo que cuando nos hablamos de biopolítica estamos hablando fundamentalmente de un modo como nos primero unas prácticas que en las sociedades modernas se implementaron para tornar instrumentalizar la vida humana como un recurso útil es un recurso humano de la producción o es un recurso útil para cualquier otra función entonces eso es biopolítica y estudiar las posibilidades prácticas perfecto eso Agamben escapa para él escapa escapa en el sentido de que él dice él até concorda con ese aspecto que ese aspecto él no nega en absoluto él intenta captar y capturar una u otra dimensión en mi opinión él captó realmente algo que tenía escapado a Anna Arendt y a Foucault que era figura de institución y esa relación ambígua entre el derecho y la vida humana por la cual se permanece a exceção como norma e também que ele captou e que isso figura, isso está efetivamente tendo também a concordar contigo em que sua tendência a ontologizar isso como um elemento constitutivo da ordem que hereda é Benjamin seja algo não universalizado. Também me incomoda muito essa ontologização não concordaria que assim seja tendo mais a questão do paradoxo, da tensão que existe direito com a vida etc. Mas também acho que há que se valorizar tanto como ele captou a importância da extensão na vida humana e no heróiismo. Por quê? Até por uma questão muito importante que também escapou a Foucault nem tanto a Anaare mas desde a origem vejam que de alguma maneira a vida humana a escravidão estava muito presente nas sociedades greco-romanas. Só claro que Anaare analisa claramente a escravidão era da oicos do lar não era da polis e ela um pouco percebe isso agora até onde essa vida escrava essa vida não era uma vida exatamente negada mas enfim que hoje para o Brasil isso é muito importante repensar até onde nossa escravidão nosso século de escravidão feitos no estado de direito como que eram aquelas pessoas lá que eram aqueles seres vivos que estavam aqui no Brasil que eram não eram cidadãos não eram sujeitos de direito eram o que? animais? Também não eram vidas então essa e isso está aí como e na verdade isso foi trabalhado como figura do direito como figura política e merece a pena levar em conta professor primeiramente agradeço muitíssimo a sua fala foi uma aula muito esclarecedora sobre a Gambem a citação que o senhor faz do estado de exceção a citação polêmica quando a Gambem diz que vivemos todos num estado de exceção na sequência ele complementa dizendo que além de vivermos num estado de exceção seria impossível hoje retornarmos a um estado de direito isso se torna o trabalho de quem luta pela garantia de direitos desses tanto dos que vivem em exceção como dos que vivem numa espécie de uma zona cinzenta entre a exceção e a norma um grande paradoxo então haveria aí a Gambem na opinião de senhor uma possibilidade dessa luta pela garantia de direitos ter continuado através de uma outra perspectiva não essa que temos hoje ou ser reinventada ou na verdade se trata de tentar realmente irmos para além do direito no sentido da profanação como ele tem apontado em alguns momentos lembrei da da bula do Papa João XXII que é justamente o instrumento que ele usa no elogio da profanação para pensar essa essa categoria do uso e da troca se trataria talvez a pergunta acho que é essa estou tentando colocar se trataria de tentar restituir o direito ao uso comum ou seja profaná-lo à medida de poder restituir o direito a um uso comum de todos acho que a tua questão realmente é uma questão aberta e eu acho que não vou conseguir responder sinceramente foi a por que porque lembra haveria que ler a última obra que eu não li eu li a resenha dela que eu falei sobre nem sei se tem alguma resposta mas a resenha que eu li sobre a pobreza sobre a pobreza por que a resenha que eu li apontava na pobreza franciscana precisamente um paradigma político então não sei o que isso significa exatamente então fica essa questão segundo como é um autor que está até agora a gente pode dizer até agora o que ele fez foi uma teoria crítica realmente uma teoria crítica a respeito da biopolítica moderna tomando a extensão como paradigma dessa biopolítica moderna lembrando por exemplo que algo semelhante fez Foucault Foucault trabalhou durante várias décadas em torno da crítica tanto do poder disciplinar como a normalização mas numa certa altura ele percebeu exatamente a questão e aí ele foi retrabalhar o cuidado de si justamente como a possibilidade desse trabalho ético do cuidado de si a costura da subjetividade uma prática de subjetivação nas sociedades percorromanas que no fundo o que Foucault estava tentando fazer nessas práticas reconhecendo essas práticas a busca de alternativas aos dispositivos de controle ele faleceu jovem não conseguiu levar muito adiante essa questão mas ele tentou buscar uma alternativa aos dispositivos de controle biopolíticos no trabalho ético do cuidado de si a Gâmin estaria fazendo isso? Bom eu digo não sei essa última obra até onde eu conheço eu não vejo nele uma não ser uma teoria crítica tipo o que Adorno fez o Benjamin de uma teoria crítica onde eu estava a exceção o eixo e faltaria de fato apontar agora eu não sei se é fácil apontar uma crítica tão escrita saída a isso então haverá que esperar por isso que não saberia se responder acredito que seja uma pergunta como é o autor que deve estar sendo feita em vários furos para ele se eu apertar aí por favor só para liberar se há alguma questão ainda um espaço para mais uma pergunta talvez são tão tão Obrigado. Por que eles não são admitidos publicamente? Quando diz que foi descoberto um campo secreto aqui ou lá, qual seria a função política? Por que não admiti-los? Seria uma questão. O campo... Escutando. Por que não admitiram o campo? Por que o campo não se admite? Por que o campo aparece sempre de uma forma secreta? Veja, o campo é aquela zona geográfica ou demográfica onde a extensão é a norma de governo. A extensão, no caso, não pode ser o que quiser. Uma vez secreta a extensão, o que ocorre no campo, no caso, não pode ser previsto pelo direito. Ele tem que pertencer exatamente ao conceito de extensão. No campo é um espaço onde há uma suspensão do direito e, por isso mesmo, o direito dificilmente vai reconhecer a criação dos campos. O caso mais concreto que nós temos aqui é o caso da tortura no Brasil. A tortura que foi praticada durante o governo militar. O Estado sabia que se torturava. Foi nas instalações do Estado. Eram nos forões da marinha. Mas não havia... Aqueles espaços não existiam. De fato, até hoje, se nega que tenham existido. Esse é o grande paradoxo. Se tortura, o Estado deixa os espaços para que se torturem. Os agentes do Estado sabem, mas não são reconhecidos. Muito menos está criado um espaço específico para a tortura. Então, por quê? Justamente porque o campo, a tortura, que é um dos... das barbáries do campo, no caso... Porque a tortura só pode ocorrer no campo, na medida em que a tortura está proibida pelo direito. O direito é um reconhecimento. Então, o campo, no caso, ele tinha que existir com um espaço anônimo. Um espaço anônimo, sem leito, fora da leito. E, nessa condição de ser um espaço anônimo e anônimo, a vida humana que cair lá é uma vida absolutamente controlada pela vitralidade de quem estiver sob o domínio do campo. Então, estes campos que mencionamos, todos eles eram campos interrogatórios de tortura. Os presos que a Altânia estava levando, etc., todos eram torturados. Então, eles não podiam existir. Mas é isso que configura o conceito de campo. Quando a vida humana dos subversivos políticos, ou seja, ela precisa cair sob a forma de extensão do campo, o campo não aparecerá. Será anônimo, não será reconhecido. Ou, quando for reconhecido, no caso, por exemplo, dos campos, tem campos que são jurídicamente regulamentados. O campo dos refugiados, por exemplo. Os campos dos refugiados que no mundo inteiro são muitos. O refugiado, claro, ele entra no campo. E o campo dos refugiados é outra figura, porque o campo, assim, tem uma metamorfose. Qual é a condição do campo dos refugiados? O refugiado sai do seu país, do Sudão para Argelia, digamos, do Iraque para Jordânia. Quando sai do Iraque, imediatamente ele perde todos os direitos da cidadania iraquiana. Ele não mais. Entra na Jordânia. Então, entra como o quê? Entra como uma pessoa apátrica. Então, o campo dos refugiados pretende dar uma cobertura mínima a essa humanidade que ele é defendendo. Ou seja, defendendo como campo dos refugiados. Agora, só que no campo dos refugiados ele não é nem cidadão iraquiano, nem cidadão jordaniano. E os países que acolhem o campo dos refugiados eles não se responsabilizam. Eles não reconhecem aquelas populações como sua responsabilidade. Eles não sobem outros, a ONU ou qualquer coisa. A tal forma que, se alguém matar alguém ou roubar qualquer coisa, qualquer crime que acontecer não é um crime contra... O Estado não defende. O que acontece lá dentro é outro espaço. Então, as pessoas que caem nesses campos caem em uma condição muito estranha. A jurídica fica muito desprotegida. Entendeu? Então, esse é o ponto que se analisa. Os migrantes, por exemplo, que estamos analisando... As figuras que... Os migrantes que entram nos centros administrativos de retenção administrativa. Não me queda mais ou menos. Eles entram e são privados de liberdade. Eles não podem sair. Agora, se eles lá dentro, se comem ou não comem, se tem banho ou não tem banho, se passam meses e meses sem saber... Ninguém sabe. Eles não têm aonde reclamar. Então, é uma condição... O campo é uma condição. É um espaço onde a suspensão dos direitos faz com que as pessoas vivam em uma vulnerabilidade mais ou menos gradual. Claro. O espaço da tortura é um exemplo. E o campo administrativo do migrante ilegal é outro. São figuras de fé. Mas todas elas têm uma característica comum. É quando... No caso dos migrantes ilegais. Quando os migrantes são necessários, se acolhem. Quando são perigosos. Criam políticas contra eles. O caso da Europa e dos Estados Unidos foi... Agora, já na crise, não. Porque os migrantes estão saindo. Mas é uma coisa lamentável. Ver o migrante como uma ameaça contra a ordem. Então, se criam políticas para controlá-los. Então, nesse caso, os campos são nesses espaços. Em alguns casos serão anônimos. Sobretudo se são tortura. Nesse caso da Atalha, todos os campos são tortura mesmo. Né? 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 Em outros casos são campos que existem juridicamente, mas a condição de quem vive esse campo, quem habita esse campo, é uma condição muito suigênita. Ele não é nada. É uma pessoa que está lá vulnerável. Muito vulnerável. Bom, então, com isso, em nome da filosofia Onisinos e do Instituto Humânico, gostaria de agradecer imensamente a sua conferência, o seu debate, esse ótimo momento que nós tivemos até aqui. e com isso, encerramos o nosso seminário. Aplausos 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 Obrigado.